Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que é quando o ar-condicionado da LG fica 64 em vez de 18 graus. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aquele like e se inscreva aí no nosso canal. É muito comum o cliente às vezes esbarrar no botão e o equipamento mudar para 64 em vez de 18. O que acontece? Como o controle remoto, os aparelhos de ar-condicionado da LG, eles são mundiais, tem países que trabalham com graus Celsius e tem países que trabalham com Fahrenheit. Então, no controle remoto, tem essa tecla aqui, tá vendo? A swing, embaixo dela tem, aqui ó, de Celsius para Fahrenheit, o que tem que fazer? Você tem que segurar por 5 segundos. Então, eu vou segurar, ó, por 5 segundos até ele mudar. Aí ele mudou para graus Celsius. Às vezes a pessoa sem querer aperta, deixa alguma coisa em cima aqui, aperte ele, e aí ele muda para 64 em vez de 18. E aí o cliente fica achando que tem algum problema. Mas é só segurar. E agora eu vou mudar de novo, ó, só para vocês verem. Segurei. Aí mudou. Aí muda lá no aparelho e muda aqui no controle remoto. Agora eu vou voltar novamente. É só segurar. E voltou. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. E se você não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Obrigado, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí Vamos lá.